Música Nessa semana nós lemos a Parashah Nitzavim, Moshe Rabbeinu, mais uma vez, a verdade é que isso se repete muitas vezes na Torá, e isso é uma demonstração da preocupação que Moshe está com a entrada do povo na terra de Israel, porque vocês vão ter contato com os povos da terra, povos idólatras, tomem muito cuidado com o que vai acontecer, esse contato pode trazer muita impureza e influências muito negativas para todo o povo. Então olhem as palavras que Moshe Rabbeinu fala, vocês lembram de como era na época que vocês saíram do Egito, vocês viram tudo o que aconteceu com os povos no caminho também, o contato que vocês tiveram, vocês viram toda a abominação deles, e talvez vai ter entre vocês alguém cujo coração vai acabar se desviando do caminho correto. Moshe está muito preocupado que vai ter influências negativas no momento da entrada na terra de Israel. Mas das palavras de Moshe tem uma grande contradição. Então olha só o que Moshe falou, vocês viram as abominações, quer dizer, coisas asquerosas, quando a gente vê, por exemplo, estamos falando pessoas em condições normais, mas alguém que caiu comida no chão da rua, não precisa falar para ninguém, olha, não come dessa comida que caiu no chão da rua, é uma coisa asquerosa, ainda mais se está perto de alguma sujeira, não precisa nem avisar para a pessoa, se é uma coisa asquerosa, abominável, ninguém vai querer chegar perto. Então, por um lado, Moshe Rabbeino, ele está falando que todo mundo concorda, que todas as idolatrias, isso é uma coisa abominável. Mas, ao mesmo tempo, ele está preocupado, olha, talvez vai ter pessoas dentro do povo que vão desviar o coração atrás das idolatrias. Então, espera aí, é uma abominação ou não é uma abominação? Se é, não tem que se preocupar. E, se está preocupado, é porque tem alguma coisa aqui que está errada. Olha que incrível, a resposta está no entendimento de como funciona o nosso Yetzirara, a nossa má inclinação. O Yetzirara, ele não ataca a gente de maneira frontal, ele não vem para ninguém e fala assim, vai fazer idolatria. Ele sabe que ninguém vai cair. Qual é a forma do Yetzirara? De ele enganar a gente? Aos pouquinhos, vai se acostumando, faz uma transgressão pequena aqui, mais uma transgressão pequena lá, e mais uma depois, até que chega o momento, a pessoa, quando ela percebe, ela já está imersa com lama até o pescoço. Então, assim, o Yetzirara de mansinho, sem a gente perceber, o Yetzirara, ele vai vitória após vitória, ele vai afogando a pessoa. Isso se compara com um milionário, ele mora numa mansão, mansão de quatro andares, chega um dia, um homem, e ele quer comprar a mansão. Ele fala, olha, eu estou disposto a pagar cem reais pela sua mansão. Então, o dono da mansão dá risada, falou, você está de brincadeira, cem reais, e ele quer se divertir agora com esse homem, e fala, vamos fazer uma coisa, por cem reais, eu te vendo um metro quadrado de jardim, o que você acha? E o homem falou, tudo bem, estou disposto a comprar, mas eu quero escritura, eu quero uma coisa, uma venda séria. Claro, vamos fazer escritura, com advogado, a gente vai fazer tudo, cem por cento, e assim ele vende, um metro quadrado de jardim, ele está dando risada, que homem estúpido, o que ele vai fazer, com um metro quadrado de jardim? No dia seguinte, chega aquele homem, com uma caixa, de um metro por um metro, um metro quadrado a caixa, ele coloca, naquele terreno, que foi demarcado para ele, daquela caixa, começa a sair um cheiro insuportável, o dono da casa fala, por favor, você quer tirar essa caixa? Está difícil ficar em casa. Ele falou, desculpa, está no meu terreno, não está no seu terreno, no meu terreno, eu faço o que eu quiser. O dono da casa, começa a não aguentar, eles têm que subir, para o segundo andar da casa, o cheiro começa a ficar insuportável, também no segundo andar, vai para o terceiro andar, para o quarto andar, até que aquele homem, tem que ir embora, e aquele esquisito lá, que queria comprar uma casa, por cem reais, ele fica com a casa inteira, por cem reais. Quem é esse homem esquisito? O nosso Yetzirara. Tudo que ele pede para a gente, é um metro quadrado, se a gente deixa o Yetzirara entrar na nossa vida, ele vai ganhando espaço, uma vitória aqui, uma vitória lá, a hora que a gente percebe, ele já tomou conta da casa inteira. Assim, a gente precisa, na nossa vida, tomar cuidado com todos os detalhes, com tudo o que acontece, fala para a gente, o pirquê avó, a ética dos patriarcas, se afasta do mau vizinho, e não se aproxime do perverso. Olha que interessante, do perverso está falando, não se aproxima dele, mas do mau vizinho, não está escrito, não se aproxima, se afasta. O mau vizinho, ele já está perto de você, mesmo que você não percebe, você já está sendo influenciado, pelo mau vizinho. Olha que incrível, Moshe Rabbeinu, está ensinando a fórmula, como uma abominação, ela pode virar uma coisa permitida, está nas palavras de Moshe, vocês viram as abominações, tudo o que a gente vê, vai entrando, e a gente vai transformando, coisas abomináveis, em coisas aceitáveis. A primeira vez, que a gente vê alguma coisa abominável, a gente fala, que horrível, e vai se transformando, em coisas normais, por isso, se afasta de um mau vizinho, se você começar, o tempo inteiro, tendo influências ruins, do seu vizinho, você vai acabar aprendendo, qual que é o machal, a comparação disso, uma pessoa que entra num curtume, um lugar onde se curte couro, mesmo que ele não compra nada, ele vai sair com um cheiro horrível, na roupa dele, o cheiro ruim, ele vai levar. Isso são as más influências. Uma vez, um homem, ele estava pensando, em mudar, para um bairro, onde tem pessoas, que infelizmente, não iam cumprir Shabbat, pessoas de moralidade duvidosa, e ele foi perguntar, olha, Rabino, está muito mais barato, morar aqui nesse bairro, mas, eu estou preocupado, pelas crianças, elas vão começar a ver, pessoas que não cumprem Shabbat, que estão andando de carro, no Shabbat, que infelizmente, falam palavrão na rua, eu não quero que meus filhos, tenham essa má influência, mas, o preço está incrível, o que eu faço, Rabino? Rabino falou, me dá uma semana, para pensar, uma semana depois, o homem volta, e o Rabino fala, olha, minha sugestão é, não se muda para lá, as influências, realmente, não vão ser positivas, mas, a tua pergunta, foi muito mal formulada, porque, você me perguntou, sobre a preocupação, com os seus filhos, você acha que, com você, não tem preocupação, você acha que, você está acima, de qualquer tipo, de influência, dos outros, com certeza, você também, vai ser influenciado, então, não pense, que é só com os seus filhos, o problema, com todo mundo, somos seres sociais, a gente está, o tempo inteiro, absorvendo, as influências, do lugar, onde a gente vive, das pessoas, em volta, escolhe bem, o lugar, aonde você vai viver, porque, se afaste, de um mau vizinho, se estiver perto, você vai receber, essas más influências, mas, os nossos sábios, trazem aqui, uma novidade, o mau vizinho, que está escrito, aqui no Pirkei Avot, não necessariamente, tem que ser, uma pessoa, de carne e osso, quando a gente, abre a nossa casa, para tudo, que vai sendo passado, na internet, na televisão, infelizmente, filmes, e jogos, de violência, com valores imorais, com palavrões, com todo tipo, de ideias, que vão contra, a moralidade, tem muita gente, que pensa, olha, Rabino, não tem problema, eu não sou afetado, por isso, essa pessoa, ela já perdeu, para o Yeter Ará, o Yeter Ará, já está conquistando, aquele um metro quadrado, já deve ter virado, a casa inteira, quando a pessoa, acha, que ela não sofre, influências espirituais, essa é, com certeza, a pessoa, que está sendo, mais influenciada, então, os nossos sábios, trazem um paralelo, para isso, um sapo, se você pegar um sapo, e jogar ele, na água, fervendo, o sapo, vai pular para fora, ele vai ficar, um pouco queimado, mas ele salva, a vida dele, mas se você, colocar ele, numa água gostosa, e for esquentando, ele vai morrer queimado, porque, ele vai se adaptando, e vai se acostumando, está mais quente, mais quente, mas ele se acostuma, a gente, infelizmente, se acostuma, com tudo na vida, o que parecia abominável, você vê uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, vira normal, vira aceitável, vira parte, da nossa vida, a gente tem que fechar, nossas casas, hoje em dia, a gente não tem mais, o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado, os nossos sábios, falam, que todo o tempo, que a gente não tem, o nosso templo sagrado, a nossa sinagoga, ela vai virar, o nosso templo sagrado, o nosso centro de estudo, tem que ser, o nosso templo sagrado, a nossa casa, tem que ser, um templo sagrado, para um lugar, ser sagrado, a gente tem que, blindar ele, dos maus vizinhos, das más influências, dessa maneira, a gente nunca vai cair, nas abominações, a gente vai continuar, com a nossa moralidade, com os nossos valores, sempre andando, nos caminhos corretos, Shabbat Shalom.